Oi galera, tudo bem? Não, eu não tô bem O que aconteceu galerinha? Bom, como vocês sabem, todos os brasileiros sabem né Não lançou Pokémon GO no Brasil E eu fui trouxa mais uma vez Pra variar né Bom, o que aconteceu? Eu tinha, mano, certeza que ia lançar no Brasil às 4 horas da manhã Então o que eu fiz? Eu queria muito já gravar Muito, 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 muito Eu não faço ideia tão, mano, tão ansioso que eu tô pra gravar Não só pra gravar, pra jogar o jogo em si Que, meu, eu amo Pokémon, sabe disso? Que eu amo Pokémon, eu, mano Pô, eu amo Pokémon mesmo E, velho, o que aconteceu? Eu saí, né, era umas 3 e pouco da manhã Fiquei com uma minha minha Que ela ficou com a área também pra esperar comigo o jogo E a gente foi esperando até as 4 horas da manhã Dentro do carro, mano Tipo, conversando, não ia fazer nada, tá ligado? Só esperando o Pokémon GO lançar Beleza, 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 beleza Aí deu 4 horas Não saiu na App Store Não saiu na Google Play Não saiu em nenhum lugar Começando a ficar preocupado, sabe? E, meu, não lança, não lança Bom, aí o que eu vi? Eu fui pesquisar sobre o que tinha acontecido, né, velho? Aí eu vi que tinha andado aquelas estrelas do McDonald's, sabe? Pra quem não sabe o que aconteceu Vazou alguns e-mails do McDonald's Tipo, o pessoal conseguiu entrar E vazou alguns e-mails Porque o McDonald's e o Pokémon GO Têm uma parceria, entendeu? Tipo, alguma parceria Como uma parceria de divulgação Algumas coisas do tipo E... Mas, pô, eles precisam disso Eles precisam de dinheiro Tipo, todo jogo Toda empresa Precisa de dinheiro Pra crescer, entendeu? E, é... Eles foram numa parceria Deve ter dado algum capital Não sei Não sei que tipo de parceria eles fizeram Mas eles tinham uma parceria E, bom Alguns hackers invadiram o e-mail E liberaram os e-mails pro público, sabe? Tipo, com valores e tudo mais E, meu Aonde que o ser humano chega, velho? Pô Se não tivesse ficado de boa, mano Hoje, Japão teria Pokémon GO Brasil teria Pokémon GO Todo mundo teria Pokémon GO, velho Todo mundo teria Todo mundo teria E, meu Hoje, eu acordei, mano Com todo mundo me perguntando Uou, você tá jogando Pokémon GO? Você tá jogando Pokémon GO? Você tá jogando Pokémon GO? Não, galera Eu não tô jogando por causa disso Ó O que eu consigo jogar é isso aqui, ó O que eu consigo jogar é isso daqui, ó É você entrar aqui no jogo, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, ó Ó Você entra aqui, ó Você entra aqui na telinha da Niantic Que é a empresa que desenvolve o Pokémon Ó lá Aí tá assim, ó Isso acontece Complicado, ó Sing out Ele logou pra fora Sing out Não vai a série Então, mano Nossa, que ódio que eu tô Que ódio que eu tô disso Que ódio Que ódio E mesmo se eu logasse Se eu conseguir logar e ficar andando sem ter nem um Pokémon, sabe? Então, velho, eu tô muito chateado Muito, 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 muito Eu não sabia o quão chateado eu fiquei, ó Loguei, ó Fica isso agora, olha só Não tem Pokémon, ó Nerd Não tem nem um Pokémon E, meu, eu tô ficando preocupado Achando que, mano Não vai vir um Pokémon GO pro Brasil Tá ligado? Eu tô ficando preocupado de verdade Achando isso, velho Então, meu Nossa senhora Eu tô muito chateado Muito chateado Muito, 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 muito chateado Bom É... Mas também o brasileiro merece Digamos assim, né? Porque, meu Quando saiu o Pokémon GO Não lançou mundialmente O Pokémon GO no Brasil também veio Também veio Algumas pessoas jogaram e tudo mais Pessoa que ele tem brasileiro Eles conseguiram burlar o sistema Pra spawnar lendários Pokémon mais fortes Precisa ter uma noção Como que o brasileiro é, mano Tipo Então, mano Eu tô muito chateado E hoje, mano O Pokémon me ferrou Por quê? Porque agora são 4 horas da tarde Eu fui dormir 5 horas da manhã Eu, Wolf, não consigo acordar Antes das 4, 5 horas da tarde Quando eu vou dormir Tipo, salve de 1 da madrugada Tá ligado? Eu preciso dormir 12 horas da noite Senão eu não consigo trabalhar Não consigo fazer nada Entendeu? E, meu Eu tô muito, muito revoltado Muito, muito Vocês não fazem ideia Do quão puto que eu tô, mano Eu fico no meu celular Vendo o Twitter da Niantic O Twitter do Pokémon GO E eu vejo eles não lançando E eu fico, mano Muito chateado, velho E agora o Pokémon GO Foi bloqueado também no Japão Sim, ele foi bloqueado no Japão Ele tinha sido lançado Mas ele foi bloqueado Por causa desses e-mails e tudo mais E o Pokémon GO no Brasil Ele só vai lançar Depois que o Pokémon GO no Japão lançar E, meu, eu tô com medo Tipo assim A galera não ligar mais Perder o interesse Porque, meu Eu já tô perdendo um pouco do interesse Em jogar Pokémon GO Eu só tô, tipo assim Ainda com bastante interesse Porque, mano Eu amo a fanpage Pokémon Eu amo jogar Pokémon Então, velho Eu não vou desistir Eu quero jogar isso Nem eu tenho que baixar o fake GPS No meu celular No meu computador Eu vou jogar esse Pokémon GO E, mano Velho, é sacanagem, mano É sacanagem, mano O tanto de games que tá esperando no Brasil Não é pouca, mano Não é pouca Não é pouca Não é pouca Tá ligado? Então, mano Mano Sei lá Não sei nem o que falar Eu tô muito triste Sério Eu queria muito jogar Pokémon GO E, infelizmente, não vai dar Tá ligado? Eu posso me contentar com o meu Com o meu Pikachu Ou com o meu Snorlax Nossa Esse Snorlax vai ser difícil E se alguém confunde Snorlax comigo Eu vou ficar chateado, viu? Ou com o meu Magmar Ou com o meu Magmar Ou Com o meu Ganger Ou com o meu... Ai, derrubei o meu Muck Ou com o meu Kyogre Mas o Kyogre não tem na Pokémon GO Porque ele é geração futura Ou com o meu Magmar Pequenininha Ou com o meu Trunks do futuro Não, Trunks não Também Eu tô muito chateado, galera Quem também tá bem chateado, mano? Quem também ficou, mano? Eu fiquei todos esses dias Esperando pro Pokémon GO lançar Esperando ver se ia lançar E, meu Não, mano Eu tô muito, muito triste Sabe? Sabe quando você tá, tipo, mano Você não tá de fazer nada Por causa disso Por causa disso Por causa do Pokémon GO, mano E pros meus amigos da Kimondrina Eu só falo desse jogo Eu só falo desse jogo Eu só falo desse jogo E, meu Tá foda Tá foda Tá, né? Tá Tá triste Tá triste Eu tô triste Eu sei se eu tô triste Eu tô triste Mas fazer o quê, né? Vamos esperar Não perder a fé Que, mano Vou torcer pra lançar hoje Ou amanhã O mais rápido possível Porque, meu Eu não aguento mais ver vídeo Não Não que os vídeos deles São ruins Mas, mano Tipo assim Eu não aguento mais ver E não poder jogar Sabe? Pra quem quer ver Pokémon GO Aí E não quer jogar igual eu Que não quer fazer o negócio errado Quer fazer o negócio certinho Eu recomendo Que tem vídeo do caso E do Leon, mano Do Coisa de Nerd Que são dois youtubers Muito bons de Pokémon 1 E tudo mais Mas é muito legal O Leon, principalmente É muito louco Ele, tipo Ele pisou num caixa de formiga Ele tava em cima do carro Esperando o ovo dele E clodiu, tá ligado? E ele em cima do caixa de formiga Mano Eu chorei de rir, mano Mas É isso aí, galera Então eu tô muito triste hoje Sei lá Tô muito chateado Eu quero muito logo Pokémon GO Vou torcer pra vir logo pro Brasil Então, meu Não vamos perder as esperanças Beleza? E É isso aí, galerinha Bom Se você gostou E você também tá chateado Com o Pokémon GO Você também ficou esperando Até as quatro horas da manhã Porque, mano Eu vi muito brasileiro Muito inscrito Que ficou esperando No Twitter Até as quatro horas da manhã Deixa seu like Seu favorito aí embaixo Meu Se você quer ajudar O Pokémon GO A vir pro Brasil Vai no seu Twitter Agora E, mano Vai na hashtag Que tão subindo pro Brasil Eu acho que é Hashtag We can Pokémon GO No Brasil Deixa eu ver Qual é a hashtag Que eles tão usando Mas, meu Sério É muito Mano Nossa É muito revoltante Sabe Mano Eu entro no Pokémon GO Que droga Ó Eu venho aqui, mano Ó Eu fico aqui O dia inteiro O dia inteiro Vendo o que que tá acontecendo Tá ligado Ó Vou até ler o que a galera Tá falando Os brasileiros tão falando Ahn Acho que o Pokémon Não sai mais Só sai rumor E rumor é rumor Sacanagem É isso que eu nem acho Tá ligado Ahn É muito engraçado É muito engraçado Então, meu Vem aí Tenta ajudar na hashtag Vou até ver se agora saiu Não deve ter saído Provavelmente não saiu É isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo Temos que esperar Então vamos esperar O Pokémon GO sair Então é isso aí, galera Então, meu Ajuda na hashtag Lá, mano Weekend Pokémon Nós precisamos de Pokémon GO No Brasil, tá ligado Mas eu queria ter alguma hashtag Com Pokémon GO Aqui no Brasil E é isso aí, galera Então, eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog É Foi mais pra desabafar com vocês Porque eu tô irritado Hoje eu tô estressado Por causa do Pokémon GO Hoje eu vou mostrar mais um vídeo Falando sobre Pokémon GO Que vai ser Cinco coisas que ninguém sabe Sobre Pokémon GO Então, eu espero que vocês Vejam aqui no canal Conferir, beleza Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Essa hora Like favorito Como é isso que tem achado E é nóis, galera Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Aqui embaixo tem meu Twitter Meio Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E vem Pokémon GO Vem, por favor Tchau E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri